Agora, ô Babu, me diz uma coisa, me mata uma curiosidade aqui, como é que foi esse teste pra você pegar esse papel? Porque muita gente falava que ia ser o Tiago Abravanel, porque o Tiago fazia o... Ah, isso foi uma tortura na minha cabeça. Então, como é que foi essa história de você, o Tiago Abravanel e tal, porque... Na verdade, o projeto teve várias fases, né? O que antecedeu a mim, eu não lembro, inclusive, o que eu me lembro do que antecedeu antes de entrar no projeto, é que tinha um outro cara que era cantor e músico, o cara que é muito fisicamente parecido com ele, mas, não sei, é bom que eu estou te falando, assim, quando eu entro no projeto, eles estavam fazendo testes no Brasil inteiro. Eu me lembro que tinha vários timais e o Tiago teve uma pressão da mídia e popular pelo Tiago Abravanel, porque ele fez muito sucesso com a peça musical, né? Só que o teatro, ele te dá outras possibilidades, né? No caso, eu lembro que o Mauro... Você tem... Falando um cara sobre... Enfim, tem um cara ali que é representatividade black e tal, e você bota uma pessoa branca pra fazer, você estava propondo o quê? De fazer o Timai Blackface? Não ia dar, né? É, porque ia ter que botar uma tonalidade, mas... É, entendeu? Mas, é... Eu acho que o Mauro jamais cometeria esse erro, mas, assim, teve muita... O que não diminui, pelo amor de Deus, não diminui o brilhantismo do trabalho do Tiago no teatro. Ganhou todos os prêmios, não, foi genial. Ele, o Danilo, o Danilo Moura, beijo, Danilão, beijo, Tiagão. Ele é talentosista, o Tiago. Foi, pra mim, foi material de estudo. Foi muito... Principalmente, sobretudo, a questão corporal que eu vi no Tiago. Ele é fera nisso. Sim, foi muito bacana. Assim, eu não podia trazer aquilo tudo, que era muito teatral, mas eu trouxe... Eu me alimentei daquela fonte ali, assim como a energia do Danilo Moura, cara, eu ficava comendo assim, eu olhava pro Mauro, tinha que ter que cantar, que não esses caras cantam não, né, meu? Porque é, você é ninho, é rápido e tal. É, cinema é outra pegada, né? Então, quer dizer, serviu muito. Mas, assim, toda vez que eu fui anunciado, eu e o Robson, como intérprete, sempre tinha uma... E foi no começo dessa onda de... Você ficou com medo de não pegar algo? É, não, porque começou essa parada Facebook, era o iniciozinho do Instagram, sacou? Então, saiu a matéria. Agora é oficial, o Thiago Abravanhão fará-te mais no cinema. Aí eu ligava pro Mauro, Mauro, qual foi, mano? Tá acontecendo aí? Ele, não, relaxa, não sei, não sei, não tô entendendo. Ficava a noite sem dormir. Porque o Thiago é um cara competitíssimo, eu falo assim, pô, tudo bem, né? Eu ficava assim, só me avisa, é, por favor. Né, mas... É, é... Mas foi só especulações mesmo. E o que foi surpresa pra gente, foi quando foi eu e o Robson fazer a leitura, e o Mauro... Eu lembro que na época, quem ia fazer a Mulher do Timaya era a Alice Braga, que é muito minha amiga, e eu lembro que a Alice pegou e botou a sapilha, assim, no Mauro. Maravilhosa. Pô, Mauro, é o babu que tem que fazer, que não sei o que. Aí o Mauro, calma. Eu tive uma ideia, eu vou apresentar pra vocês esses dias. Aí ele apresentou a ideia de fazer eu e o Robson. Porque ele falou assim, e a gente tava, né, de um físico de rolo, muito parecido. A gente não é... Se você parar e botar o Robson, você vai ver que a gente é diferente. Mas, assim, o Mauro fez uma parada muito engraçada. Ele botou, ele fez um mosaico, uma foto minha e uma foto do Robson. Aí fez assim. Aqui o babu. Ah, que legal, pá. Aqui o Robson. E aí ele tava, nós dois ali, de fato, a gente parecia ser a mesma figura. Aí ele montou um mosaico dos físicos de rolo do Timaya. Porque, gente, tinha fotos do Timaya que ele tava mais bronzeado. Tinha que ele tava com o Mullet. Tinha que ele tava... Então, ele falou assim, é porque eu me chamava de louco. Eu poderia fazer o Timaya com quatro ou cinco atores. Porque o Timaya, ele foi muito... Ele se... Ele se modificou muito, assim, durante... Quando ele era novo, ele tinha o Black Power. Depois teve o Mullet. Depois ele teve o cabelo um pouquinho mais... Teve a fase que ele virou, virou, é... Aquele negócio de religião, né? É, religião lá. A racional superior. Então, aí ele... Harry Cris, né? Não, era... Racional, racional, racional. Que é o... Aí falou que... Sai aquele LP, né? Aí depois ficou revoltado. Não, pra mim, musicalmente, é... A gente tava conversando hoje aqui. Musicalmente, não, aquilo... Eu tinha muito medo quando eles estavam fazendo a seleção das músicas. Eu falei, cara, o Robson, se botarem a gente pra cantar alguma música do Racional... Caraca, porque era a plenitude dele. De idade, ele tava careta, tava dormindo, tava com a voz plena, sabe? Exatamente o que a gente tava conversando. E os arranjos, assim, pô... Foi o momento nerd dele, sabe? Foi o momento nerd dele. Sacou? E realmente é um... É brilhante. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti